Vou fazer esse vídeo sobre esse assunto que já tá beirando o insuportável Tá muito chato de ver em todo lugar Mas eu acho que eu precisava fazer esse vídeo também Eu na verdade nem queria muito fazer esse vídeo Mas eu acho que eu preciso Porque muita gente tá perguntando e porque... Eu acho que é bom falar sobre isso Então... Eu não vou assistir 13 Reasons Why Provavelmente não vou Pelo menos não por enquanto Tem uns dois meses, mais ou menos Eu comecei a fazer terapia Porque desde o final do ano passado Eu tenho tido tipo umas crises de ansiedade Não é bem isso, mas é tipo isso E essas crises, elas acontecem por qualquer coisa Às vezes por uns motivos claros E mais fáceis de saber por que isso tá acontecendo Às vezes é impossível saber por que que tá acontecendo E às vezes por causa de um motivo imbecil E aí semana passada eu assisti um filme chamado As Vantagens de Ser Invisível Que provavelmente todo mundo aqui já deve ter ouvido falar E muitos de vocês devem ter assistido já Mas eu nunca tinha assistido E esse filme me fez muito mal, na verdade E eu assisti o filme no meio da semana E um dia antes eu tinha comentado Que eu não tava afim de assistir 13 Reasons Why Porque eu tava com medo da série ser uma espécie de gatilho pra mim E não ia me fazer bem E eu não tava afim de lidar com isso E aí eu fui meio desavisado Assistir As Vantagens de Ser Invisível E me fez muito mal Eu me senti de um jeito que eu nunca tinha me sentido antes Isso nunca tinha acontecido E foi horrível Então depois disso eu tive certeza que eu não ia assistir 13 Reasons Why Muita gente tá falando sobre a série Sobre como ela pode ser gatilho pra muitas coisas Sobre como ela é pesada E também por outro lado muita gente tá falando que na verdade não Que as pessoas tem que assistir Que tá sendo super legal E que tem que falar sobre esse assunto e tudo mais Independente dos dois lados Eu acho que se você acha que uma coisa pode te fazer mal Você tem que fazer ou não essa coisa No caso a série Você tem que assistir ou não a série Sabendo que aquilo ali pode te fazer mal E aí você precisa tomar essa decisão E fazer essa escolha Consciente das consequências que podem sair daquilo Eu acho que 13 Reasons Why Tá sendo uma série que tá sendo muito enaltecida Mas as pessoas não tão lembrando muito desse outro lado Que na verdade não é que não é pra ninguém ver a série Mas as pessoas precisam saber que é uma série pesada E as pessoas precisam falar Olha essa aqui é uma série que ela pode fazer você pensar em coisas que não vão te fazer bem Ou que você não quer pensar nelas agora E as pessoas tem que poder tomar a decisão de assistir esse tipo de série Ou esse tipo de conteúdo no geral Com algum embasamento assim sabe Com tendo alguma noção do que que tá acontecendo ali Porque na verdade alguém que realmente tenha um problema muito sério Ou às vezes até não Às vezes você nunca teve um gatilho com nada E você não necessariamente tem depressão ou ansiedade ou qualquer coisa do tipo Mas você tá em contato com uma coisa tão pesada assim Pode te fazer mal E às vezes você não quer lidar com aquilo E se você já passou pela situação De ter uma crise desse tipo Você sabe que é uma situação horrível E que você fica muito desesperado Porque é muito difícil de sair disso E você não sabe o que fazer pra parar aquilo Principalmente se você tem algum tipo de crise assim Você às vezes quer só se preservar E desde que eu comecei a ter essas crises Eu tomei várias decisões De não fazer determinadas coisas Ou de não me colocar em certas situações Porque eu sabia que poderia gerar um mal estar pra mim E eu não queria passar por aquilo Eu não queria correr o risco de passar por aquilo Porque na verdade é isso Você não sabe o que vai acontecer ou não Mas você sabe que tem um risco E você escolhe se você quer correr esse risco ou não Uma das coisas que eu vi as pessoas falando sobre 13 Reasons Why Foi uma garota Eu não lembro agora o user dela Mas ela tweetou E a garota Ela disse que tinha depressão E que ela assistiu a série E que ela adorou a série Que foi muito boa pra ela E que ela disse que na verdade a vida inteira pode ser um gatilho E não só a série assim E isso é verdade Tudo que acontece pode ser um gatilho pra você ficar mal Ou pra você ter uma crise de ansiedade Ou pra você entrar em depressão Às vezes você acorda e nada diferente aconteceu Mas você já acordou mal Ou então às vezes você ouviu uma palavra Que acarreta uma crise inteira dessas E você se sentir tão mal Quanto se tivesse assistido uma série sobre suicídio e depressão E às vezes assistir essa série sobre suicídio e depressão Não vai te deixar tão mal assim Mas Se você sabe que ela é sobre suicídio e depressão E que ela é pesada E que ela vai falar sobre coisas Que mexem com um lugar seu Que você talvez não queira correr o risco De ficar mal depois Você pode tomar essa decisão de não assistir aquilo Porque no final das contas é isso assim A vida inteira pode ser um gatilho Qualquer coisa pode acontecer E te deixar mal Mas você sabe Que algumas coisas tem mais chance de te deixar mal do que outras É óbvio que você nunca pode prever tudo assim E não tem como você se isolar num mundo Onde você vai estar 100% protegido de tudo que pode te fazer mal Mas se você tá passando por um momento lixo na sua vida Ou por um momento mais difícil Você pode querer não correr o risco De ficar mal deliberadamente E eu já fiz essa escolha Eu já deixei de ir a lugares Já deixei de encontrar pessoas Já deixei de ver coisas Porque eu não queria correr o risco de ficar mal Pode ser que eu fosse Ou que eu visse a série E que ficasse tudo bem Mas eu não queria correr esse risco Porque já não tá fácil normalmente Às vezes você precisa se preservar Então É por isso que eu não vou ver 13 Reasons Why Provavelmente não vou ler nenhuma matéria sobre isso E eu não vou ficar lendo coisas sobre isso E eu sei que provavelmente muitos de vocês vão deixar muitos artigos Muito legais aqui nos comentários Mas eu provavelmente não vou ler eles também Porque eu sinceramente tô meio de saco cheio de falar dessa série E eu tô começando a ficar com um pouco de medo de que só de ficar lendo muito sobre isso Também já possa ser algum tipo de gatilho Então É impossível evitar 100% Porque afinal de contas é uma série de Netflix que tá muito badalada, não é mesmo? Inclusive essa semana eu tava vendo um vídeo no YouTube E pulou um anúncio no pre-roll na minha cara Então eu já até vi a cara da menina que se mata Que eu gostaria muito de não ter visto Mas tudo bem Não aconteceu nada Eu levei um susto, mas ficou tudo bem O quanto eu puder me preservar Eu vou me preservar E se você tá numa situação parecida Eu acho que é importante você saber que você pode se preservar também Você não precisa ver E se você quiser ver Veja sabendo Do que aquilo ali pode ter de consequência na sua vida Porque na verdade isso que é o importante Como eu já falei É você tomar essa decisão De assistir ou não qualquer coisa que seja Ou de fazer ou não qualquer coisa que seja Sabendo do risco que você tá correndo Se você tá numa situação dessa Então é isso Amanhã voltamos com um vídeo um pouco mais Alegre Tchau, até amanhã